O Cuscuz, o Cuscuz, essa massa amarela, suculenta, farofenta O Cuscuz, o Cuscuz, e eu não vou ficar sem ele É de milho, é barato, é de todo mundo Que cheiro bom danado é esse? Que cheiro de fubá é esse? Com ovo, com o leite, com manteiga e com carne de charque Carne de charque com calabresa Eita, com molho de salsicha Com o coco, mulher Eita Com o leite condensado do coco Leite condensado do coco, é se eu nunca vi Eita Sabia que tem pastel de cuscuz? Sabia que tem pastel de cuscuz? Não sabia Tem pastel de cuscuz? Não sabia Nossa Mas sabe o que é bom mesmo? Hã Cuscuz com cuscuz dá com tudo, né? Eita É bom demais Acabou Perfeito O cuscuz, o cuscuz Essa massa amarela, suculenta, farofenta O cuscuz, o cuscuz E eu não vou ficar sem ele É de milho, é barato, é de todo mundo Olá Nós somos do projeto Pano de Cuscuz Eu sou a Suelen Maria E eu sou a Lu Alves Estamos aqui para contar uma história Para você aí do Centro Cultural BNB de Souza Que chique, hein? Chega, batendo Adoro Vamos contar uma história indígena Isso mesmo A história é dos contos indígenas do Cariri Xocó A autora é Denísia Cruz Eu solicitei autorização para contar essa história Já que eu não sou indígena E ela me autorizou Mas antes disso eu preciso de uma ferramenta muito importante para contar essa história Mulher, eu já estava quase fazendo assim para tu botar Pois é, essa ferramenta se chama óculos Serve para pessoas assim, ó Como eu e ela Usem óculos se precisarem Vamos lá Vamos contar a história de Buiê O barro, argila retirada da mãe terra Sempre esteve presente na vida dos povos da Caatinga Na vida cultural e social do povo Cariri Xocó Sempre esteve em suas mãos o dom da lida com o barro Quando os jesuítas chegaram Eles ensinaram aos povos do Cariri Xocó A confecções de tijolos Na época, como a cidade, o porto real do colégio Precisava ser erguida Eles exploraram a mão de obra deles Algum tempo depois Os Cariri Xocó ocuparam a propriedade dominada fazenda modelo Nessa data, conseguiram ter sua própria olaia Uau Cada família trabalhava na confecção de tijolos artesanais Buiê Era um curumim Muito prestativo Todos na aldeia gostavam de sua esperteza Era um verdadeiro ajudante de seu pai Yaporã Dava-se bem na lida da confecção dos tijolos E na plantação de arroz Na olaria Ajudava não só o seu pai Como a todos que precisavam Mas Buiê Não sabia ler O que? Sério mesmo? Poxa Buiê O bom ajudante do seu pai Amorã Foi o bom ajudante do seu pai Amorã Dos milheiros de tijolos E da plantação de arroz Dos milheiros de tijolos E da plantação de arroz Foi ajudar seu pai A linda do bar A quebra do chão A lindade dos barros foi ajudar seu pai A lindade dos barros, a quebra dos torres A lindade dos barros Todos os dias ele acompanhava seu pai Para ajudar na produção de muitos milhareiros de tijolos Que sempre eram vendidos em outros municípios da região Assim ele não tinha tempo para estudar Olha o que Buier fazia Ele tinha que ajudar limpando os lastros Retirando o barro, a quebra dos torrões Carregava água para amolecer o barro Traçava todo o barro até deixá-lo uniforme Lembra como é um tijolo, ele é uniforme e quadrado Depois envolvia-o no plástico para ainda ficar úmido E após todo esse processo O pai e filho ainda carregavam todo o barro De maneira sincronizada em pequenas quantidades Para colocar numa forma que se chamava grade Nossa, que trabalho, né? Para a sua confecção do lastro Que era um espaço preparado para colocar os tijolos E essas tarefas eram feitas todos os dias por Buier E nunca faltava o que fazer Também trabalhou, fazia muito tijolo, né? Os jovens daquela época não tinham tempo para estudar Pois as atividades na olaria sempre tomavam seu tempo Porém, Buier era esperto, né? Uau! Com um desejo, muito desejo de estudar Pensava em como organizar seu tempo melhor Para dedicar-se à arte da leitura Um dia decidiu Vou levar os livros da paraolaria para eu estudar Se eu não posso ir até a escola A escola que vem até mim Mas ele ainda ficou receoso se o pai ia brigar Será que meu pai vai brigar comigo? Pois bem Quando os tijolos já estavam começando a secar Era sinal que precisava ser raspados nas laterais No amanhã, ao primeiro canto da hora Buier teve a oportunidade de fazer sua primeira leitura Mas Ele abriu o livro Olhou para aqueles símbolos E não sabia como ler Não entendia nada O pai Vendo o semblante entristecido do filho Se aproximou e perguntou Por que você está triste, filho? Ele ficou com receoso se o pai ia brigar com ele, né? Então ele disse Não estou triste Respondeu o menino Com aquele sorriso meio disfarçado E não comentou da sua insatisfação para o seu pai E o dia de todo dia Continuaram raspando os tijolos O pai e o filho E se divertiam cantando rojões Capinha na lagoa Oi, Zé, capinha na lagoa Sereno molhou Na barra da lagoa Belejei, não pude entrar O que é que estás fazendo? Eu não ouço ele falar Ah, cada verso Que eles cantavam Era sinal de que o pai queria descobrir O que estava acontecendo, né? Porque a Boiê estava tão triste Foi numa empolada desses versos improvisados Que ele soube que seu filho não sabia ler Preocupado com ele Iaporã chegou em casa E contou para sua esposa Tereza O que tinha acontecido Tereza resolveu ensinar um menino a ler A mãe do menino Mulher de pouca leitura E dotada de muita paciência Decide acompanhar diariamente Filho e marido Nas tarefas da olaria Raspar os tijolos Engaiolar Secar Limpar E empilhar Parando só para almoço Depois de uma refeição De um tempinho Para descansar Na hora do tempinho Para descansar Boiê ficava à sombra Do juazeiro E lá E o menino com o livro na mão Na tentativa de ler um versinho Mas decifrar aqueles símbolos Como? Pois é A mãe viu E foi naquele momento Que veio a oportunidade De ajudar seu filho Meu filho O que você está fazendo? Boiê Assim meio receoso Respondeu Eu estou lendo este livro Logo sua mãe Sabendo que ele não sabia ler Pediu para que ele Lesse para ela E ele respondeu Com os olhos cheios de água Que não sabia ler Tereza Tereza ergueu a cabeça De seu filho E disse Filho Eu sei poucas letras Mas vou ensinar a você O que eu sei Boiê ficou todo contente E pediu logo Que imediatamente Sua mãe lesse para ele Uma parte da história Feita a leitura Os dois ajudavam Iaporã Cantando rojões Pisa morena No caroço da mamona Você tomou uma das outras Mas o meu você não toma Se você tomar Amanhã eu vou buscar Pisa morena No caroço do joar Pisa na roseirinha Pisa na roseira Pisa na roseirinha Bela menina Pisa na roseira Pisa na roseirinha Pisa na roseira Pisa na roseirinha Bela menina Pisa na roseira Ao pôr do sol Todos retornaram Para os seus casos Na certeza De que no outro dia Voltaria E continuaria A dar aos fazeres Da olaria Contudo A mãe do menino Na calada da noite Sentava na cozinha De casa E com pouca luz Do candeeiro Estudava Cada dia Uma nova lição Para ensinar O jovem Boiê Na manhã seguinte Observando os orvalhos Das flores Todos os pássaros Era sinal De que o dia Escaldante Começaria a iniciar Todos os dias Após o almoço Tereza ensinava Boiê a ler Após cumprir a missão O jovem Lê suas histórias Após ela ter Cumprido a missão Os jovens Iam lá Ler suas histórias E ficavam Todo feliz Por ter aprendido Com a mãe No final de cada Período de trabalho Que durava Três meses Cada família Tinha que ter Em média Dez mil tijolos Caramba Era muito Nossa A gente trabalhava Muito mesmo Daí começava Outro processo Cada família Teria que fazer Um novo forno Forno Chamado Caieira Retirar a madeira Para queimá-lo Para fazer Para ter o tijolo Que hoje a gente Conhece como tijolo Feito isso Todos se reuniam Para queimá-los Tijolos Em mutirão Nesse processo Demorava cerca De dois dias E muitas vezes Passavam noites Todas A leninha Na caieira O trabalho Era muito difícil Mas gratificante Porque todos Sabiam que depois Era só arrumar Um comprador Para os tijolos Mas numa noite Dessas Durante as queimadas Dos tijolos Entre cantos Chachundas E chás de garrafadas Houve-se rumores Que uma produção De tijolos Na olaria Estaria Sobre a ameaça Algumas famílias Estavam preocupadas Porque souberam Que máquinas De produção De blocos Iriam tirar Os trabalhos Deles Tão tradicional Não demorou Muito E as tais Máquinas Apareceram Pelas redondezas As famílias Indígenas Que trabalhavam De forma Artesanal E lenta Não conseguiam Competir Com as máquinas Assim Muitas famílias Abandonaram O trabalho Na olaria Para buscar Outras formas De sustento Boie O menino Que agora Já sabia ler Treinava Suas leituras Na mesma Sombra Do juazeiro Lembrava De como Era o trabalho Na olaria E como Cada canção Cada rojão E toada Cada alegria No coração Mas o Boie Agora era Um homem Forte Era um homem Corajoso E um guerreiro Do Caridi Chocó Teve uma ideia Eu não vou Sinto saudades Vou lutar Com as minhas Armas Para preservar A memória Do meu povo Vou aproveitar As letras Que a minha mãe Me ensinou E vou escrever A história Do meu povo Amante do sol Filho da terra Soberano Soberano Dos ares Brilhante Como uma luz Surge Das águas Corre Nas matas Cheio de graça Seu Deus Me conduz Tenho o instinto Da águia Ver além Do infinito Perceba Pensando em mim Antes dele Atacar Ela aceita A força A luta E a garra De um povo Uma tribo Que pede Socorro Pra não Se acabar E é Guerreiro Da águia E está Em todo Lugar E é Guerreiro Da águia E está Em todo Lugar Representa A força A luta E a garra De um povo Uma tribo Que pede Socorro Pra não Se acabar Uma tribo Que pede Socorro Pra não Se acabar Uma tribo Que pede Socorro Pra não Se acabar Ei É você que está aí mesmo Gostou da história? Gostou da história do Buyer? Então Nessa história a gente falou do Buyer Do Cariri Chocó Falou da Tereza A mãe do Buyer Falou do Iaporan O pai do Buyer Não foi isso? Pois deixa eu contar um segredo pra vocês Ó Essa história É verídica Sabe o que é uma história verídica? Uma história de verdade Isso mesmo A Denísia Contou neste livro Uma história que aconteceu no povo dela No povo Cariri Chocó O Buyer era de verdade Legal, né? E que tal a gente agora Desenhar Um dos personagens Que a gente mais gostou Nesse livro Nessa história Eu gostei do Buyer Mas você pode desenhar A Tereza Pode desenhar O Iaporan Pode desenhar Os povos Pode desenhar Quem você quiser Agora a gente vai desenhar Alguém Mas depois Quando você estiver brincando Sozinho aí na sua casa Ou com a ajuda do papai e da mamãe Você pode desenhar até os tisolos Por enquanto Vamos ficar Nos personagens Tá bom? Vem comigo? Então vamos lá Eu peguei o molde de cabeça E utilizei o lápis grafite Comecei fazendo o olho Porém eu vi Que o olho do Buyer Era pequenininho Então fui lá E Passei a borracha Por isso é importante Começar com o lápis grafite Porque qualquer coisa Que a gente errar A gente já apaga Então eu fui lá E fiz o olho do Buyer Que é só uma bolinha Depois eu fiz O outro olho Sobrancelhas Partei pro nariz Que eu acho a coisa mais difícil Que tem Mas eu fiz o narizinho Fiz uma boquinha simples Fiz os tacinhos Que são as pinturas indígenas Aí fui pro cabelo Ai cabelo foi difícil Ficou parecendo um capacete Uma coisa estranha Mas eu não sou muito boa De pintura não Tá? Aí Tentei fazer a franja O jeito que tem Ficou desse jeito Aí fiquei pensando Em fazer o colar Fiz o colar Que ele tem Porque nesse molde de cabeça A gente pode também Fazer o corpo Mas eu optei por não fazer o corpo Tá? E aí eu fui Pegar Os Hidrocois Peguei o preto Pra fazer o contorno De tudo Então saí contornando tudo O olho A sobrancelha O nariz Aí no nariz Já ficou um pouco torto Mas tudo bem Eu também não sei Desenhar Vai ficar do jeito que Fica Aí eu fiquei pensando Se eu faria com azul Ou não O colar Porque o colar é azul Afinal vou fazer preto E pintar com Azul Pra dar mais Né? Aí fiz Também com preto Contornei o cabelo E contorno É o cabelo todo Lembrando que o livro Estava na minha frente Então eu tava vendo Mais ou menos Como era O boion Aí fiquei procurando O giz de cera Qual vermelho O tom de vermelho Ou de marrom Aí acabei achando Esse tom de vermelho Ó Tanto que eu mudei Tá vendo? Achei o marrom Mas Que dava mais cor Do cabelo Pintei todo O cabelo De marrom Que era o que tava Bem No Na figura Lá do livro Gente Sempre é importante A gente pintar Numa direção só Mas eu nunca consigo Não sei vocês Eu nunca consigo Pintar numa direção só Então eu acabo Pintando em várias direções Então Não Não Vejam essa parte Tá bom? Não se incomodem É só uma diversão É uma brincadeira Que a gente tá fazendo Aqui Pintei todo O cabelo dele De Ó De marrom De uns acabamentozinhos Né? Eu quero encer A pintura Né? Aí agora Eu tinha a parte Do olho Que era vermelho Ah não Eu fui pro colar Fui pro colar azul Quero colar azul Agora era a parte Do Do olho Que tinha que ser Um vermelho Mas aí se eu botasse Um vermelho Muito vermelho Ia ficar muito estranho Aí eu fui pro De madeira vermelho Aí fiquei pensando Que ia ficar muito vermelho Ainda Aí fui pra Outro Outro tipo De vermelho Procurei Procurei Hum Esse era Meio verde Aí acabei Ficando com aquele mesmo Fui lá pro olho Ele tinha uma pintura No No olho vermelho E vamos lá Aí deitei O lápis Né? Pra ficar mais Suave O vermelho Não ficar tão vermelhão Né? Não quebrar a ponta Também Então fui lá Pintei O olho Ele ficou até bonitinho Gente Ó Simplesinho Pronto Agora Como pintar A pele do boiê De Avermelhado Na realidade Sem Ficar na cor É Testei Não deu Não deu certo Então a gente vai pra outro Pusei outro Mais ou menos Que dava mais ou menos A cor Fiquei na dúvida Testei Achei que ficava melhor do que O Não ficava tão contrastando com o cabelo Né? Porque o cabelo tava marrom também E aí tasquei essa cor Nele Eu acho que podia ter procurado um mais vermelho Porque a cor É Do boiê Era um marrom mais avermelhado Mas Né? Deu certo esse E a gente foi lá Pintar Viu que dessa vez Eu Saí pintando Todo Sem Sem rumo Sem jeito Sem uma direção só Não Não Deu Não Aliás Deu certo Mas foi todo De outras direções Então gente Tudo é possível Tá? Quem sabe pintar E quem não sabe Faz do jeito que sabe Tá? Que vai ficar Muito bom também Ó como ficou Ih Tá vendo Coisa fofa Só que faltou um pouquinho do pescoço Eu achei Aí agora eu vou Cortar Ó antes de cortar Tá vendo que eu percebi Que ficou faltando um pouquinho do pescoço Fui lá E Terminei um pouquinho do pescoço Achei que precisava do pescoço embaixo Aí agora eu vou lá E recorto O boiê Tendo cuidado De não recortar Né? Mal recortado Recortar toda Todo O pontilhado Isso a gente chama de técnica de boneco Boneco Sintes Aí o rosto dele Tá vendo? Eu tô Só Ao redor Eu tô Cortando Isso Cortando ao redor Ai gente Eu adorei meu boiê Ficou Um show Eu que não sei desenhar Nem cortar nada É bem legal Esse molde de cabeça Se alguém quiser A gente pode Passar o arquivo Pra vocês É só vocês Entrarem em contato Aí ó Terminando Cesoura sem ponta Né? Lógico Terminou Ó Como ficou Manete Tá vendo? Minha gente Ai Olha como ficou Bonitinho Eu adorei Aí agora A gente vai Colocar Ou no lápis Ou no canudo Aí eu optei Pelo lápis É Vamos pegar A fita adesiva Né? Cortar Corta com durex Não comenta Corta com durex Botei lá Aí pra reforçar Peguei mais outro Pedaço Corta com durex Coloquei Coloquei E meu boiê E aí gente O que vocês acham? Ficou parecido? E aí? Gostaram do meu boiê? Ai eu gostei E olha que eu não sou muito boa Na pintura Gente Eu preferi colocar no lápis Porque aí eu tô escrevendo E meu boiê tá aqui Eu sempre vou lembrar dessa história Mas você pode botar no lápis Num canudo Num palitinho de churrasco Onde você quiser Se gostaram Daquela curtida Coloca aqui nos comentários O que acharam Não se esquece De curtir aqui O Instagram Do BNB de Souza Do Centro Cultural de Souza Vai lá No Projeto Pano de Cuscuz Também Nos segue lá Todo carinho é bem-vindo Qualquer dúvida Também pode mandar Pelo direct Pode falar aqui Nos comentários Que estamos aqui pra isso Um cheiro grande pra vocês Espero que gostem Que tenham gostado E até a próxima Tchauzinho